Música Superior Tribunal de Justiça julga que a partilha de bens adquiridos antes da lei da união estável deve ser feita com a comprovação de esforço comum das partes. A chamada lei da união estável entrou em vigor em 1996. Ela estabeleceu a presunção absoluta de que todos os bens adquiridos por um casal em união estável é resultado do esforço comum de ambos, por isso devem ser partilhados em eventual separação. Mas quando o relacionamento e a compra de bens ocorreram antes da lei entrar em vigor, como fica na hora da dissolução da união estável? É preciso prova de esforço comum, como explica o advogado Renato Araújo. Nesses processos de família a prova é complexa, ela depende de testemunhas, depende de prova documental para que seja comprovado de fato a união estável, que havia uma união estável naquele caso em específico. Essa prova pode ser testemunha, pode ser documental e muitas vezes até prints de redes sociais. Estratos bancários em que uma das partes arca com as questões financeiras, paga as contas da casa, então a prova é aberta, é o que a pessoa tiver para comprovar aquela situação. O caso julgado no STJ é de um casal que manteve relacionamento desde 1978 e na década de 80 adquiriu duas propriedades, antes, portanto, da lei entrar em vigor. No recurso especial apresentado à corte, a mulher sustentou que a escritura pública de união estável, celebrada em 2012, seria prova suficiente para a partilha dos bens comprados durante o vínculo com o parceiro. Em julgamento na terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso, explicou que a jurisprudência da corte estabelece que a propriedade dos bens comprados antes da lei da união estável segue o regramento vigente na época e que, neste caso, a partilha exige prova de que foram adquiridos com esforço financeiro do casal. A ministra ressaltou ainda que, neste caso, cabe ao autor da ação, ou seja, quem tem interesse em dividir os bens, demonstrar o esforço comum. Contra a decisão da terceira turma, a mulher opôs embargos de divergência que foram indeferidos liminarmente pelo relator na corte especial, ministro Francisco Falcão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho